Eu, filho do carbono e do amoníaco, um monstro de escuridão e rutinância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência no mar dos signos do zodíaco. Profundissimamente, um pouco andríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e, em geral, a vida declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar apenas os cabelos. Na frialdade inorgânica da terra. Canta teu riso esplêndido, sonata. E há, no teu riso de anjos encantados, como que um doce tilintar de prata e a vibração de mil cristais quebrados. Bendito o riso assim que se desata, citara suave dos apaixonados. Sonorizando os sonhos já passados, cantando sempre em trínula volata. A aurora ideal dos dias meus risonhos, quando úmido de beijos e ressabos, teu riso esponta. Despertando sonhos. Despertando sonhos. Despertando sonhos. Num telículo de aventura louca, vai-se na alma toda os teus beijos. Pesce meu coração na tua boca. Como um fantasma que se refugia Na solidão da natureza morta Por trás dos ermos túmulos Um dia eu fui refugiar-me à tua porta Fazia frio E o frio que fazia Não era esse que a carne nos contorta Cortava assim como em carnificina O aço das vagas incisivas corta Mas tu não vieste ver minha desgraça E eu saí como quem tudo repele Velho caixão A carregar destroços Levanto apenas na tumba Carcaça O pergaminho singular Da pele E o chocalho Fatídico Dos ossos Vês Ninguém assistiu ao formidável Enterro da última quimera Somente a ingratidão Esta pantera Foi tua companheira Foi tua companheira inseparável Acostuma-te à lama que te espera O homem que nesta terra miserável Mora entre feras Sente inevitável Necessidade De também ser fera Toma-me um fósforo Toma-me um fósforo Ela acende um cigarro O beijo Amigo É a véspera do cigarro A mão Que afaga É a mesma Que apedreja Se alguém Causa ainda Pena Tua chaga Apedreja Essa mão vil Que te afaga Escarra Nessa boca Que te beija Meu coração Tem catedrais imensos Templos de briscas E longínquas Datas Onde um nome de amor Em serenatas Canta A aleluia Virginal Das crenças Na ogiva Fúlgida E nas colunatas Vertem Nos traz Irradiações Intensas Cintilações De lâmpadas Suspensas E as ametistas E os florões E as pratas Como os velhos Templários Medivais Entrei um dia Nessas catedrais E nesses templos Claros Resonhos E erguendo Os gladios E prendendo As astas No desespero Dos eculoclastas Quebrei A imagem Dos meus Próprios Sonhos Agora sim Vamos Morrer Reunidos Tamarindo De minha velha Desventura Tu Com o envelhecimento Da nervura Eu Com o envelhecimento Dos tecidos Esta noite É a noite Dos vencidos E a podridão Meu velho E essa futura Outra fatalidade Da ursatura A que nos acharemos Reduzidos Não morrerão Porém Tuas sementes E assim Para o futuro Em diferentes Florestas Vários Selvas Glebas Trilhos Na multiplicidade Dos teus Ramos Pelo muito Que em vida Nos amamos Depois Da morte Ainda Teremos Filhos A esperança Não Murcha Ela Não Cansa Também Também Como ela Não Sucumbe A Crença Vão-se Sonhos Nas asas Da Descrença Voltam Sonhos Nas asas Da Esperança Muita 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 Infeliz Assim Não Pensa No Entanto O Mundo É Uma Ilusão Completa E Não É Esperança Por Sentença Este Laço Que ao Mundo Nos Manieta Mocidade Portanto Ergue O teu Grito Sirva-te A Crença Do Fanal Bendito Salva-te A glória No futuro Avança E eu Que vivo Atrelado Ao Desalento Também Espero O fim Do meu Tormento Na Voz Da Morte A Me Pradar Descansa Sabes O que é Deus Esse Infinito E santo Ser Que preside E rege Os outros Seres Que Usa Encantos E a Força Dos Poderes Reúne Tudo Em si Num Só Encanto Esse Mistério Eterno E Sacro Santo Essa Sublime Adoração Do Crente Esse Manto De Amor Doce E Clemente Que Lava As Dores E Que Enxuga O Pranto Se Queres Saber A Sua Grandeza Estende 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 Teu Olhar A Natureza Fita A cúpula Santa Infinita A Natureza Deus É o Templo Do Bem Na Altura Imensa O Amor É a Hóstia Que Bendiz A Crença Ama Pois Crê Em Deus E Se Bendita Meia Noite Ao Meu Quarto Me Recolho Meu Deus Fria Este Morcego E Agora Vede Na Bruta Ardência Orgânica Da Sede Morde-me E A Goela Ígneo E Escaldante Molho Vou Mandar Levantar Outra Parede Digo Ergo Me A Tremer Fecho No Ferrolho E Olho O Teto E Vejo Ainda Igual A Um Olho Circularmente Sobre A Minha Rede Pego De Um Paulo Esforços Faço Chego A Tocá-lo Minha Alma Se Concentra Que Ventre Produziu Tão Feio Parto A Consciência Humana É Este Morcego Por Por Mais Que A Gente Faça A Noite Ela Entra Imperceptivelmente No Nosso Quarto Hoje Que Que Mágoa Me Apunhala O Seio E o Coração Me Rasga Atroz Imensa Eu A Bendigo Da Descrença Em Meio Porque Hoje Só Eu Vivo Da Descrença A Noite Quando Enfunda A Soledade Minha Alma Se Recolhe Tristemente Para Iluminar Minha Alma Descontente Se Acende O Sírio Triste Da Saudade E Assim Afeito As Margens As Mágoas E Ao Tormento E A Dor E Ao Sofrimento Eterno Afeito Para Dar Vida A Dor E Ao Sofrimento Da Saudade Na Campa Ernegrida Guardo A Lembrança Que Me Sangra O Peito Mas Que No Entanto Me Alimenta A Vida Fator Universal Do Transformismo Filho Da Teleógica Matéria Na Superabundância Ou Na Miséria Verme É Esse O Nome Obscuro De Batismo Jamais Jamais Emprega O Acérrimo Exorcismo Em Sua Diária Ocupação Funéria E Vive Em Conto Bérneo Com A Bactéria Livre Das Roupas Do Antropomorfismo Almoça Almoça Podridão Das Drupas Ágras Janta Hidrópicos Rói Vísceras Magres E Dos Difuntos Novos Encha A Para Ele É Que A Carne Podre Fica E Num Inventário Da Matéria Rica Cabe Aos Seus Filhos A Maior Porção Falas De Amor E Eu Ouço Tudo E Cabo O Amor Da Humanidade É Mentira É E É Por Isso Que Na Minha Lira De Amores Fúteis Poucas Vezes Falo O Amor Quando Virei Por Fim A Amar Quando Se O Amor Que A Humanidade Inspira É O Amor Do Sibarita Verdade Verdadeira De Uma caveira Para Outra Caveira Do Meu Sepulcro Para O Teu Sepulcro Morre Morre E a terra A Mãe A A Mãe Brilho Destes Meus Olhos Apagou Assim Tântano Aos Reais Convivas Num Festim Serviu As Carmes Do Seu Próprio Filho Por 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 Para Este Cemitério É Vim Por Que Antes Da Vida O Angusto Trilho Palmilhasse Do Que Este Palmilho E Que Me Assombra Porque Não Tem Fim No Ardor Do Sonho Que Fronema Exalta Construí De Orgulho N A Pirâmide Alta Hoje Porém Que Desmoronou A Pirâmide Real Do Meu Orgulho Hoje Que Apenas Sou Matéria E Em Tudo Tenho Consciência De Que Nada Sou Para Desvirginar Um Labirinto Do Velho E Metafísico Mistério Comi Meus Olhos Cruz No Cemitério Numa Antropofagia De De Faminto A Digestão Desse Manjar Funério Tornado Sangue Transformou Em Instinto De Humanas Impressões Visuais Que Eu Sinto Nas Divinas Visões De Incola Etérea Vestido De Hidrogênio Incandescente Vaguei Um Século Improficuamente Pelas Monotonias Ciderais Subi Talvez As Máximas Alturas Mas Se Hoje Volto Assim Com A Alma As Escuras É Necessário Que O Ainda Suba Mais Cobre-lhe A Fria Palidez Do Rosto O Sendal Da Tristeza Que A Desola Chora O Orvalho Do Pronto Liberou As Faces Maceradas Do Desgosto Quando O Rosário De Seu Pronto Rola Das Brancas Rosas Do Seu Triste Rosto Que Rolam Murchas Como Um Sol Já Posto Um Perfume De Lágrimas Se Evola Tenta Às Vezes Porém Nervosa E Louca Esquecer O Momento A Mágoa Intensa Arrancando Um Sorriso A Flor Da Boca Mas Volta Logo Um Negro Desconforto Bela Na Dor Sublime Na Descrença Como Jesus A Soluçar No Morto O Homem Por Sobre Quem Caiu A Praga Da Tristeza Do Mundo O Homem Que É Triste Para Todos Os Séculos Existe E Nunca Mais O Seu Pesar Se Apaga Não Crê Em Nada Pois Não Há Que Traga Nada Consolo Amado A Que Só Ele Assiste Quer Resistir E Quanto Mais Resiste Mais Se Lhe Aumenta Ele Afunda A Chaga Sabe Que Sofre Mas O Que Não Sabe É Que Essa Mágoa Infinda Assim Não Cabe Na Sua Vida É Que É Essa Mágoa Infinda Transpõe A Vida Do Seu Corpo Inerme E Quando Esse Homem Se Transforma Em Inferno É Essa Mágoa Que O Acompanha Ainda Faça-me O Obsequio De Trazer Reunidos Cloreto De Sódio Água E Albumina Basta Isto Porque Isto É Que Origina A Lágrima De Todos Os Vencidos A Farmacologia E A Medicina Com A Relatividade Dos Sentidos Desconhecem Os Mil Desconhecidos Segredos Dessa Secreção Divina O Farmacêutico Me Obtemperou Vem-me Então A Lembrança Ao Pai Ioiu Na Ânsia Física Da Última Eficácia E Logo A Lágrima Em Meus Olhos Cai Vale Vale Mais Lembrar Me Eu De Meu Pai Do Que De Todas As Drogas Da Farmácia No Aliamento Da Obscura Forma Humana De Que Pensando Me Desencarcero Foi Que Eu Num Grito De Emocão Sincero Encontrei Afinal O Meu Nirvana Nessa Manumissão Chopin Hauriana Onde A Vida Do Humano Aspeto Fero Se Desirraiga Eu Feito Força Impero Na Imanência Da Ideia Soberana Destruída A Sensação Que Oriunda Fora Do Tato Ínfima Antena Aferidora Destas Tegumentárias Mãos Plebéias Gozo Prazer Que Os Anos Não Carcomem De Aver Trocado A Minha Forma De Homem Pelas Imortalidades Das Ideias Boa Boa noite A todos A todos que estão aqui em Moçambique Boa tarde Para quem está no Brasil Bom dia Sempre É bom dia Muito obrigado Pela Participação De todos que estiveram online Conosco Neste evento Versos íntimos 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 Melancólicos Desse Um grande Escritor De um livro Só publicado No Brasil Augusto dos Anjos Um livro Só publicado Um homem Só Mas Muitas 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 Ideias Imortalizadas Imortalizadas Pela sua obra Não poderíamos deixar de fazer Essa homenagem O bom da live Faço sempre questão de repetir isso Fica Todo mundo pode ver depois Onde estiver Em que momento estiver Com quem estiver É muito especial A cada edição Descobrir pelas palavras do povo Do universo Do que possibilitar-se ir ao norte Norte De cada um desses Artistas Que aqui Nessas lives Homenageamos Muito obrigado Ao CCBM Embaixada do Brasil Aqui em Maputo Muito obrigado Especialmente Ao Maputo O Alterfront O Alterfront Maputo Que torna possível Essas lives Acontecerem E Eu sempre faço questão De dizer É tão difícil O apoio A cultura O patrocínio A cultura Então Para vocês que estão Aqui em Moçambique Conheçam Prestigiem O Alterfront O Alterfront Maputo Aqui pertinho Abaixo da cidade Prestigiem É quem Prestigia a cultura Uma nação Sem cultura Não é nada Maputo Muito obrigado Muito obrigado Continuação De um bom dia Obrigado 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 Amém 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 Obrigado.